Renanis, você está voltando de suspensão agora e já vai encarar um jogo fora de casa. Como é que está a expectativa para retomar a sequência que você tinha tido até o último jogo? Bom, a expectativa está alta, pois eu estava se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor fisicamente. Consequentemente, a performance técnica, tática, também vai evoluindo, vai melhorando. Então, estou bem motivado e feliz de estar à disposição do treinador para ajudar a equipe de alguma maneira. E para essa partida, o Sport não vai contar com o volante Zé Welleson, com força contratual. E é um jogador que tem uma boa sequência e ajuda muito vocês ali no meio de campo. Então, como é que foi essa preparação durante a semana, com o treinamento, para suprir essa ausência? É, o Zé Welleson tem sido um jogador importante para a gente, tem feito muito bem o papel defensivo e ofensivo e com certeza é uma baixa para nós. Mas também temos jogadores qualificados no elenco para entrar e suprir a função que ele vinha fazendo. Então, o Gustavo treinou várias opções e diversificações para encontrar a melhor solução para essa ausência do Zé Welleson. O jogo do Atlético primeiro é brincar a nossa coisa recisiva em campeonatos paralelos, né? Mas, mesmo assim, a gente tem um elenco muito forte. Como é que é a expectativa do Elenco para esse jogo fora de casa, que é o primeiro jogo do segundo turno, né? Não, é um jogo bom de jogar, esses são jogos que nós jogadores gostamos, jogos importantes, decisivos, contra grandes equipes. E o Atlético vem em um bom momento e um estádio bom de se jogar, tem boas lembranças. Então, enfim, é um jogo que nos enche de expectativas positivas, de ir lá e enfrentar uma grande equipe, fazer um grande trabalho, uma grande performance para surpreender o adversário. Então, estamos aí preparados e motivados para enfrentar esse desafio. Para fechar, você falou que estava vindo uma sequência técnica e fisicamente muito boa. Você já se sente mais entrosado com o elenco com esse tempo de clube? Sim, acho que já vai chegar a 12 meses, né? Assim, mais de um mês e meio que estou aqui em Recife com o elenco. Já estou adaptado à cidade, morando em Recife, bem adaptado já com os companheiros. Já conseguimos ter mais conversa, conseguimos dialogar mais e ir trocando um pouco de ideia da minha experiência e brincar também na hora que pode brincar. Então, já me sinto realmente em casa e bem entrosado. Obrigado. 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 Obrigado.